Galera, eu só vim mostrar pra vocês um produto que eu comprei da marca Kemen. Ele é removedor de pelos do nariz. Ele funciona pra quem quer fazer uma limpeza nos pelos do nariz, ele é excelente. Ele tem um mecanismo aqui onde trabalham alguns dentes e eles trabalham em velocidade alta, fazendo dessa maneira com que os pelos sejam drenados e cortados. Para dentro dessa máquina aqui. O produto funciona muito bem. Veio essa... Isso aqui eu não usei pra nada ainda por enquanto. Aí veio isso aqui também. Não usei ainda também, nem sei onde coloca. Mas a título de curiosidade, pra quem não quer usar pinças para remover pelos do nariz, este produto ele é excelente para a remoção de pelos do nariz. É só posicionar ele no nariz, que ele corta os pelos do nariz sem provocar dor alguma. Preço dele eu vou deixar na descrição aí, tá ok, pessoal? Tem no Mercado Livre esse produto e quem quiser utilizar, eu aconselho a comprar porque realmente é um produto que funciona. Um abraço.